Agora se ajeitou, atenção, partida para o sétimo par do programa, não pegou bem o King Chu, já tomou a ponta o El Shendo, já tirou um corpo de vantagem, segundo colocado, Angus de Ouro na terceira colocação, já vão forçando, bem aberto, o Vermu que passa para a segunda, o Type Tiger que passa para a terceira, na quarta colocação fica o desejado Jacaré. Assim passaram pela placa dos últimos setecentos metros, um, dois corpos de vantagem, El Shendo para Type Tiger, corre segundo, Brother Dor, passa para a terceira, o quarto colocado é desejado Jacaré, contorna a curva, entra pela reta final, virou solto na frente, o El Shendo virou com três e quatro, cinco corpos de vantagem, Type Tiger corre na segunda colocação, melhora Vermu, passa para a terceira, na ponta El Shendo, vem de galope, vários e vários corpos, segundo colocado é Type Tiger, o terceiro é o Vermu, na ponta El Shendo, o jogo que procura por debaixo do braço, ele tem larga vantagem, dois, três, quatro corpos de vantagem, El Shendo, ele traz o número cinco na manta, Douglas Paz no dorso, Alciono Chaves, do partido no disco, inalcançável, cruzam a faixa final, segunda colocação para Vermu, ou Angus de Ouro.